Olá meus amigos, tudo bem? Eu sei que vocês estão aí, estão me assistindo no vídeo que eu estou fazendo hoje e hoje eu vim trazer um assunto bacana, um assunto legal para você que é fotógrafo, enfim, para você que pensa ingressar nessa área de fotografia então eu fiz uma rápida pesquisa aqui, por exemplo de pessoas que estão começando e elas têm a seguinte dúvida de como eu devo fazer para ingressar realmente na fotografia para fotografar o primeiro casamento o que fazer para fotografar o primeiro casamento a dica que eu tenho para você é você, por exemplo, tem vários amigos, amigas e também tem parentes vamos supor que algum parente seu vai casar se ofereça para ele sabe como que a gente consegue o nosso primeiro trabalho? mostrando o nosso trabalho ou seja, você fazendo aquilo de coração talvez o trabalho inicial você não consiga cobrar o valor que você vai querer cobrar no restante então é preciso de uma estratégia e para essa estratégia você precisa entender um pouquinho sobre marketing então o fotógrafo em si ele não pode entender somente de como é a luz de qual o tempo certo de fotografar você tem que entender sobre marketing, sobre vendas sobre como conquistar o teu cliente como conquistar a noiva tem tudo isso percebo que para a gente nos conectar com as pessoas nós temos que ter o nosso melhor trabalho em um site incrível em um site que seja clean que funcione em todas as plataformas e a Epics ela me proporciona um site assim um site incrível um site clean ao mesmo tempo moderno e eu estou muito feliz por ter um site deste e poder mostrar o meu trabalho pelo mundo e aqui eu vou colocar os meus melhores trabalhos e aqui eu vou colocar os meus melhores trabalhos e aí Legenda por Sônia Ruberti